Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir mais um vídeo de hoje de pesquisa de preços na Americanas. Eu espero que gostem, se gostar já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Eu vou começar pessoal por esse conjunto sala de jantar mesa com quatro cadeiras Milano Polimã na cor Cavalho Savana estava custando 554,45 e agora está custando 499 a vista no cartão de crédito. E agora pessoal vamos para os próximos produtos. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixa seu like. Muito obrigada. E vamos para o próximo produto. Se inscreva no canal. 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 E antes de irmos para o próximo produto. Deixa seu like. Inscreva-se no meu canal. Que aqui eu sempre compartilho. Pesquisa de preços. De diferentes lojas. De diferentes lojas. De diferentes lojas e variedades. Muito obrigada pela sua ajuda. E vamos para o próximo produto. E aí, E aí, E, E aí, E aí, e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Inscreva-se no meu canal Muito obrigada pela sua ajuda e até mais